Esse é um dos vídeos que vocês mais pediram aqui no canal, que é a mala maternidade. Ih, gente, não tem nada de mais essa mala. Basicamente, eu segui a lista que o hospital me deu, que é uma lista simples. Eu não comprei tanto de malinha bordada, personalizada, não comprei. Porque depois eu mostro pra vocês um outro vídeo. A gente comprou uma mochilinha pra carregar as coisinhas do bem quando a gente for passear e tal. Nós somos muito práticos e a gente preferiu gastar com aquilo que a gente realmente vai usar. Então, eu não achei válido comprar aquele tanto de mala, aquele tanto de bolsa bordada e tal, personalizada. Porque eu não conheço, eu não ia carregar aquele tanto de mala. E pro hospital eu peguei mesmo as malas que eu tinha aqui em casa. E aí eu vou dividir esse vídeo em dois. Vou mostrar a primeira malinha dele e depois eu mostro a minha. A Cora tá super curiosa. Vou abrir e já tava tudo arrumadinho. Mas o que que eu não faço pra vocês, né? Na verdade, essa mala foi feita às pressas. E eu não vou mexer, porque com 33 semanas eu achei que ia nascer. E aí eu separei tudo. Enquanto eu tava tendo muitas contrações, o Rafael guardou tudo pra mim. Então tá do jeito que o Rafael guardou, nem sei. Vamos mexer aqui agora. Tá tudo plastificado assim, ó. Com capado, sei lá, guardado dentro do saquinho, separadamente. Aqui a gente tem fraldas. Quatro fraldas. Paninho de boca. Tem três. Duas toalhas fraldas. Que nada mais é do que uma fralda, um pouco mais grossa e maior. Esse aqui foi o jeito que o Rafael guardou. Ele que vai ajudar lá, então na hora ele sabe como é que ele guardou, né? E a gente pôs tudo assim, ó. Nos pacotinhos de plástico. Pra ficar mais separadinho. Mais organizado. Aqui do ladinho, ele colocou dois produtos de higiene que pediram. Que foi o sabonete líquido neutro. E também comprou esse aqui da Granado, sem glicerina. Aqui dentro tá a capa do cartão de vacina. Eu não sei se já vai precisar agora, mas eu coloquei na mão. Pediram um pacote de fraldas recém-nascido. Aí a gente tá levando esse aqui da Huggs. É aquele turma da Mônica. Nesse pacotinho aqui, coloquei esse amigurumi que ele ganhou do Mimus da Poli, da Poliana. E ela me falou, gente, que o bebê se sente muito acolhido com esse amigurumi de polvo. Porque esses tentáculos de crochê lembram o bebê o cordão umbilical. Então nos primeiros dias ele se sente bem dentro do útero. Muito fofo, né? Achei válido levar já pro hospital. E aqui temos três coeiros. Coeiro é uma manta. Eu não sei explicar muito bem, gente, o que são as coisas não, tá? Mas assim, pra mim, a utilidade do coeiro... Só pra vocês verem, eu vou abrir um, ó. É uma mantinha que você pode embrulhar o bebê. É bem confortável. E eu já aprendi a fazer o saquinho pro bebê ficar mais confortável. Ele fica apertadinho dentro da manta. Ele fica se sentindo no útero, não fica tão desconfortável. E além do coeiro, na lista do hospital também tava pedindo uma manta. Aí eu tô levando essa, muito fofinha. Olha como ela é por dentro. E agora que a gente tá no inverno, né? Tá esfriando um pouco mais, principalmente à noite. Então eu acho super válido levar essa mantinha. Dá vontade de sempre sair com ela e ficar. Estão vendo que eu tô muito organizada, né? Eu abro, mostro e guardo. Nessa metade da mala é isso. Agora eu vou usar a outra metade. Na divisória, ó, dá pra abrir. Bem organizado. Nessa outra metade da mala estão as roupinhas. Da saída de maternidade, body, manta, combinando. E tudo foi o Rafael que guardou também. Eu separei as peças, ele montou os kits e guardou. Paizão, né? Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho só. Porque, né? Na hora que o neném nascer, a Natália vai postar foto lá pra vocês no Instagram. Já segue lá, é arroba natalia.serena. Pediram também na lista do hospital uma escovinha. Então eu tô mandando essa daqui, que eu ganhei da minha amiga Pri. Aqui nessa capinha personalizada tem uma das saídas de maternidade. Essa que foi um presente da minha mãe. É uma camisa toda estampada e ela vem com um suéter por cima. Marsala, a coisa mais linda. E aí tem uns meinha, luva, mas eu não quero pôr luva, mas enfim. Eles pedem, né? E tem a manta combinando também. E a outra saída que eu tô levando é essa azul com branco. E ela também... Então essa aqui foi a primeira metade. Eu vou mostrar assim que tava muito difícil de gravar de longe. Aqui estão as fraldas, paninho de boca, toalha. E aqui tá o amigurumi, a cobertinha e os coeiros. Um pacote de fralda recém-nascido, da turma da Mônica, Huggies. Os itens de higiene que me pediram que... A única coisa que pediram, gente, foi sabonete líquido neutro. Aí o Rafael comprou esse. E também tava mandando esse daqui, que não é líquido, mas também é neutro, próprio para beber. E também escovinha de cabelo. E aqui no zíper tá a capa do cartão de vacina personalizada. Muito lindo, né? Do lado de cá, abri na mala, estão as roupinhas, saídas de maternidade. Então olha aqui, a capinha personalizada, que linda. Tem essa saída maternidade, que é uma camisa estampada com suéter marsala. A manta combinando, sapatinho, botãozinho de crochê. E tem também essa saída maternidade, azul com branco. Aí eu coloquei um gorrinho branco, luvinhas, meinhas e a manta. Tudo igual, tá? Esse aqui também foi um presente. Essa foi presente da Kids Moda Infantil, uma loja daqui da cidade. Pra organizar o restante das roupinhas, eu não tinha mandado fazer os saquinhos. Então eu peguei essas capinhas que eu tinha aqui de biquíni, de lingerie, linha mesmo. Peguei pra guardar só pra separar os conjuntinhos. Então tem vários conjuntinhos aqui com meia, luva, mijãozinho, bode, macacão. Então tem várias opções de roupinhas bem bonitinhas. Eu não vou mostrar, não vou abrir. Porque vocês vão ver depois com o bebê usando. E tem uma mantinha neutra que combina com várias roupinhas pro caso de precisar trocar ele na hora de sair e tal. Tem esse azulzinho, azul com branco. Muitas roupinhas fofas. E aí aqui dentro também, gente, tem um saco de dormir com zíper. Parece aquele mesmo sistema do coelho, só que já vem pronto. É só enfiar o bebê dentro. Como vocês podem ver, essa malzinha é muito simples, muito básica. Não tem nada de incrivelmente fantástico, mas vocês queriam muito ver essa mala maternidade, né? Então tá aí o vídeo. E é isso, agora no próximo vídeo, a minha mala. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, eu deixo aqui nos comentários.